Conexão SPBH Ela diz que tá mudada e que quer um namorado Pra receber amor e pra andar do lado Foi deixando me levar e falei então tá bom Vou colar na sua casa com uma caixa de pompom E quando eu cheguei ela falou tem um pedido Fica essa noite e namora comigo Não vem pagar de santo que esses papos não procedem Lembra do meu bonde, eles falam que te conhecem Lembra do meu bonde, eles falam que te Tu já sentou pro bonde todo comigo quer namorar Minha vez de penetrar Minha vez de penetrar Tu já sentou pro bonde todo Comigo quer namorar Minha vez de penetrar Conexão SPBH Ela diz que tá mudada e que quer um namorado Pra receber amor e pra andar do lado Foi deixando me levar e falei então tá bom Vou colar na sua casa com uma caixa de pompom E quando eu cheguei ela falou tem um pedido Fica essa noite e namora comigo Não vem pagar de santo que esses papos não procedem Lembra do meu bonde, eles falam que te conhecem Lembra do meu bonde, eles falam que te Tu já sentou pro bonde todo Comigo quer namorar Minha vez de penetrar Minha vez de penetrar Minha vez de penetrar Tu já sentou pro bonde todo Comigo quer namorar Minha vez de penetrar Minha vez de penetrar 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 Tu já sentou pro bonde todo Comigo quer namorar Minha vez de penetrar Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Amado!